E aí galera, beleza? Este é o Fosfaleo Fatales, traz o link pra vocês de volta a mais uma gameplay de Mortal Kombat Osloand. Beleza então galera, estamos aqui de volta com Mortal Kombat Osloand. Sejam muito bem-vindos ao canal aí, você inscrito, você que ainda não é inscrito, já se inscreva no canal aí, sejam muito bem-vindos. Já vai deixando aqui like, beleza? Pra ajudar o canal aí a crescer cada vez mais. E vamos aqui a mais uma gameplay. Estou chegando aqui no dia 16 do 3 de 2024, tô meio zoadinho ainda. Mas mesmo assim eu tô aqui pra gravar um pouquinho, né? Aproveitando aí que já são, eu tô gravando aqui as 20 horas e 48 minutos, já vai dar o tempo de resetar aqui as missões diárias. Por isso que eu já vou aqui pegar minhas missões, né? Pra não perder o prêmio. Eu já esqueci de pegar o prêmio galera, já deixei desse jeitão aqui, ó. Tá tudo feito e eu esqueci de pegar o prêmio aí antes do horário, antes do reset aí, que faltando aí 11 minutinhos, né? E as missões diárias da crônica também eu finalizei, às 8, né? Mostrei pra vocês aqui na gameplay anterior como fazer as 6 missões gastando apenas 60 de energia aí. Rapidinho também fazer essa questzinha aqui de 6 batalhas rapidamente sem gastar energia nenhuma. Tá tudo lá no gameplay anterior, número 52. 53. Número 53, né? É isso, número 53. Certo, vamos pegar aqui, vamos reivindicar tudo de uma vez, eu vou reivindicar tudo de uma vez. Gastei bastante moeda aí pegando as relíquias, né? Mas tá bom, faz parte da minha coleção. Tô aí com 265k de águias também, 7.900 aí de cristais. Vamos aqui reivindicar tudo antes que acabe o tempo aí e eu acabo perdendo os prêmios, né? Que agora eu tenho que farmar tudo de novo aí, as moedas, pra estar comprando mais relíquias aí pra minha coleção. Olha só o tanto de prêmio, hein? Olha só o tanto de prêmio, 87k de moedas, ó. 11.600 nas missões diárias aí do evento. 20 órbitos cadavéricos e fora também as armaduras, né? Agora também as armadurinhas aqui que vou usar elas aí pra... Estar dando upgrade em outras. Ó, aumentei de nível, nível 100, mano! Eita, nível 100 na conta alcançada. 557.450, agora eu tô ganhando... Olha! Que maravilha! Pra Torre do Goro. Na Torre do Goro lá tô no nível 8, hein? Tô lutando no nível 8 lá. Pra pegar os prêmios mais... Mais alto aí. Alcançando aí o nível 100, moleque! Vou tirar um print aqui. Print tirado. Beleza, ó! Temos aqui até uma avança na sua conta pro nível 100, ó. 150, que maravilha, hein? Que maravilha! Vamos aí vim de cara aqui. Mais 150 cristais, né? Pra 8k, 128. Na semanal aí, ó. Vem essa 15 batalha de arena. Vínculo anímico do lutador. Ah, eu só vou ter essas duas. As outras eu fiz, ó. A relíquia eu vou deixar pra transceder uma vez por semana. Por isso que eu tô guardando mais relíquia lá, pra fazer a transcedência. Eu não tô gastando ela mais. Eu não estou gastando ela mais pra... Dar upgrade, né? Eu vou gastar aqui, ó. Pra dar transceder relíquia. Eu vou ganhar 3 XP, né? 3 XP médio aqui, ó. De relíquia. Isso é mais em conta. Certinho! Estou aí com 125 orbs cadavéricos. 180 orbs mestre. Não tô fazendo invocações no evento. Como vocês podem ver lá o evento. Fique na paz! Estou aí com 66 de energia. Vou até gastar daqui a pouco. Vou gastar aqui na fatal mesmo. Porque na fatal aqui, ó. Até que vale a pena. É ruim que tem que ficar lutando, né, cara? Ganhar 1550. Ou se você for aqui na 11 aqui, 1500. É ruim que tem que ficar lutando porque eu não ganhei 3 estrelas, né? Tem que usar 4 assassinos. Eu não tenho 4 assassinos. Não paro o suficiente pra poder... Passar essa missão aí. Por isso que eu vou upando... Agora eu já tenho o meu time. Agora eu já vou upando os outros personagens secundários, né? Os personagens ali pras missões. Mas a primeira coisa que eu fiz. Montei meu time principal, né? Que são esses 4 aqui, ó. O quartetinho dos Jeloucos, que eu chamo. Meu time dos Jeloucos. Mais Chanksung aí. Certo? E o que eu fiz também? Se eu olhar aqui na coleção. Eu atualizei as armaduras todinha. Dos meus personagens aí, dos meus lutadores que eu já fiz análise. Atualizei as armaduras todinha pra raro, pra épica. Até pra incomum com mais estrelas, como é o caso aqui do Scorpion. Com mais estrelas, né? Mais forte aí do que a comum que tava antes. Não tem nenhuma comum. Não tem nenhum equipamento comum. Já comum nem uso mais. Só uso pra tapa igreja, ó. Então foi personagem por personagem. Trocando armadura. Trocando peça por peça aí. Vendo peça por peça aí. Qual que eu tinha que eu poderia substituir, ó. Por exemplo, aqui do Shanksung, ó. Eu não tive uma peça melhor pra substituir nem nessa parte da arma e nem nessa parte aqui do tronco. Permanece essa daqui. Não tem problema nenhum. O importante é ter que falar. Quando eu pegar uma melhor, eu vou ir aqui e substituir mantendo os mesmos status aqui. Que no caso daqui é vida e tenacidade. Como ela é healer, ele precisa de vida. E aí eu não tenho outra armadura que dê esse tipo de status pra ele implementar substituindo. Por isso que eu não substituí ainda. Certo? Então eu substituí tudo agora aqui, ó. As armaduras. Pra o quê? Ó, substituí até o Kano aqui, ó. Agora eu tenho que fazer a análise desses outros lutadores aqui. Pra mim... Eu vou fazer do Kotal Kahn e do Nightwolf também, né. O Nightwolf. Vou ter que fazer, né. Ele é lutador mortal. Vou fazer do Kotal Kahn, vou fazer do Nightwolf. Vou equipar eles aí. De acordo, né. O resto é só o Lakaio, ó. Vou equipar os Lakaiozinhos também, só pra dar uma completada aqui. Ah, o Patásio, mas não vai ocupar... É... Espaço nos meus equipamentos. Não vai, galera. De acordo com a descrição aqui, não ocupa. Eu vou ser pra vocês aí na gameplay anterior. Tá vendo? Porque eu tô alcançando já o meu limite aqui, ó. Como eu não tô usando mais... Eu tô usando os comuns aqui, eu já tô usando eles. Eu já só uso eles pra comida. Agora eu vou começar a usar os incomuns também pra alimentar os outros equipamentos agora, né. Que são, no caso aí, os raros e os épicos, né. Então esses incomuns aqui de duas estrelas vai virar comida também agora. Ou seja, eu tô evoluindo aos poucos as minhas armaduras de acordo com a minha necessidade, de acordo com o tempo, né. Eu fiz isso aí de uma vez. Eu tô mantendo os mesmos conjuntos que eu fiz lá na análise de cada lutador. Só que agora com peças melhores. E agora eu tô precisando de espaço aqui, ó. Tô precisando de espaço. Ou seja, eu vou ter que usar, começar a usar agora, os... Essas peças incomuns aí que são as verdinhas, né. Com o Tier 2 aí. Que eu estava guardando. Pode ver que eu não tenho peça comum mais, ó. Agora é só rara épica em comum, ó. Tá vendo, ó. Não tenho mais. Agora... E o inventário tá cheio. Ou seja, estou sendo obrigado a usar todas as peças... Ou as... Evoluir as peças aí, né. Usar as peças pra poder esvaziar o inventário. Isso eu não consigo lutar mais. Né. Aqui, ó. Se quiser abrir espaço, basta equipar. Ou seja, então se eu equipar não vai contar espaço. Melhorar ou vender seus equipamentos. Quem vender, você acaba pegando gold aí. Se você vender isso daqui. Deixa eu ver se você vender... Deixa eu ver. Vamos ver uma parte aqui. Se você vender isso daqui. Dá 1.040 moedas, ó. Uma partezinha, ó. 1.040 moedas, ó. Então se você tiver precisão de gold e você não precisar upar a armadura dos outros, pode estar vendendo, né. Certo? As relíquias também tô fazendo uma de cada vez. Tô querendo ter pelo menos uma de cada. De cada tipo aí. Certinho. Fazendo uma de cada tipo. Minha coleção tá ficando bacana aqui, ó. Se eu colocar aqui por raridade. Tá ficando bacana aí, né. As minhas armadurinhas. Pode... Eu posso usar 200, mas agora eu vou fazer o quê? Eu vou transceder cada relíquia. Eu vou transceder e deixando o máximo menos daqui. Uma dessa, uma dessa, uma dessa. Mesmo que seja comum. Eu quero ter uma de cada aqui no meu inventário. Só pra... Sei lá. Coisa minha. Coisa minha. Coisa boa, mas coisa minha. Entendeu? Quero ter uma de cada ali. De relíquia. Só pra completar mais o game. É isso. As moedas aqui, tá desse jeitão aí. Certinho. Já vai dar nove horas aqui na loja. Aqui eu não comprei nada. Embora eu tô com vontade extrema aqui. A gente tá comprando... Tô querendo comprar essas relíquias aqui, ó. Tô querendo... Queria... Se eu pudesse... Compraria essa. 7.200. Só que não tá na promoção. E compraria a máscara de Dramin também. E até a... O... A do Hayden também, né? Só que eu não tenho dinheiro suficiente. Tenho 15 milhões. O esquema é esperar a promoção delas. E a máscara de Dramin é rara. É aparecer em loja, sim. Esperar a promoção delas e comprar. Enquanto não aparece, eu vou farmando aí. As minhas moedinhas. De cada dia. Certo? Podemos fazer... Eu tenho 125. Eu não vou fazer invocação mestre. Porque como eu falei pra vocês aqui. Eu vou guardar os orbs. E eu vou pular o pacificador. Vou... Fiz 10 invocações dele aqui. Ele sempre volta. É capaz dele voltar. Quem sabe na próxima vez que ele voltar. Eu faço mais invocações dele aí. Certo? Quero ter todos os personagens aí. O Arctica eu fiz bastante também. Fiz mais 10 também do Arctica. Se eu não me engano na gameplay anterior. Eu fiz mais duas. Só que eu vou pular ele aí. Tá vendo? Faltam dois minutinhos pra resetar aqui as missões diárias. Vamos lá fazer... Vamos lá pra nossa análise de hoje. Eu vou fazer uma vídeo sobre a análise de hoje. Então aqui no Conquistar, ó... No modo abismo aí... Eu consegui ganhar a estrela no máximo que eu pude, né? Agora pra eu ganhar mais... O resto dessas estrelas aqui eu tenho que estar ocupando alguns personagens especiais. Específicos, né? Mas ainda chego lá no PVP ainda. Tô me mantendo aí no Mestre. Tô no Mestre 4 ali. Subo, desço, subo, desço. De repente posso subir pro 3 até o final do torneio. De repente tá pro 2 aí. Certo? Não tô fazendo batalha. Tô só segurando aí na defesa. O que eu puder segurar na defesa, tô segurando na defesa. Perco. Perco, ganho, perco, ganho. Ó, perco, ganho. Ó, na ofensiva eu fiz duas lutas até hoje, ó. Na ofensiva. Duas lutinhas eu fiz. Nesse torneio todo. Em 6 dias de torneio eu lutei duas vezes. Porque, meu, sei lá... Acontecem umas coisas inacreditáveis, mano. Você pega um time mais fraco que o seu nominalmente. Só que, sei lá, mano. De repente o cara tira um crítico e vai a vida do seu carinha todinho. Né? Tipo, o cara dá uma skill. Um cara que... Não tem um ataque igual o seu. Não tem uma defesa. Não tem um upgrade igual o seu personagem. Vai lá só tomar skill, por exemplo, sei lá, no Shanksun ou no Sub-Zero. E vai a vida toda na Frost. Meu, aí você fala, caramba, não é como isso? Entendeu? Aí essas coisas eu fico bravo com esses bagulho aí. Aí eu até evito agora, né? Mas de vez em quando ou outra eu faço. Certinho. Então, como vocês viram aqui na minha coleção. Já fiz a maioria aí dos personagens, né? Atualizei aí. Agora eu posso estar usando até as outras armaduras aí. Vamos para a análise aqui do Kotal Kahn. Já vi alguns Kotal Kahn sendo usados aí no PVP. Já vi aqui alguns Kotal Kahn sendo usados. Vou fazer a análise dele aqui agora. Porque está faltando ele também, né? Enquanto não tem outro personagem mais novo aí também. Eu quero abrir esse trio aqui, ó. Eu quero abrir esse trio aqui, ó. Quero esse trio mais a sonabilidade que está chegando aí. Eu quero formar esse quarteto, cara. Quero formar esse quarteto aí. Queria muito a Rainha Louca Milena. Queria muito ela. Só que infelizmente ainda também não consegui pegar ela. Fiz bastante invocações. Queimei todos os meus armaduras. Não consegui fazer invocações. Né? Vai ficar para a próxima aí quando ela voltar aí. Vamos lá então. General Kotal, né? Vamos para o General Kotal. Você usa o General Kotal nas batalhas? Deixa aqui nos comentários. Se você não tem ele ainda ou queria pegar ele, deixa aqui também nos comentários. Se você acha que ele é legal, se você acha que não é, deixa aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá para a análise. Pelo menos o Kotal aí. Vamos dar um giro aqui. Vamos dar um giro. General Kotal aí com o seu Totem. Ele lembra bastante o Sub-Zero Clássico, né? O estilo de batalha dele é bem parecido aí com o Sub-Zero Clássico. Ele joga esse Totem em linha. Esse Totem aí acaba desviando o seu ataque ou até absorvendo o seu ataque aí em vez de acertar o inimigo. É um pouco chatinho. De repente, o pessoal não usa ainda tal, não sei o que, né? Às vezes tem até um certo preconceito. Mas ele é interessante aí. Ele pode ser interessante. O suporte é interessante aí para o seu time. Assim como o Sub-Zero lá também é do tipo suporte. Tipo suporte mate também. Se não me engano, ele não é um atacante nem um tanque, né? Certo, então ele é um personagem do tipo suporte. Clássico suporte com afinidade mente. Vem inicialmente três estrelas, né? O meu aqui está nível 1 ainda. Vem aí com a vida de 5355. Um ataque de 519. Defesa 120. Será que ele é um cara no suporte voltado mais para o ataque? Voltado para a defesa? Voltado ali para a buff do time? Como será que ele é? Vocês já se perguntaram isso? Eu já estou no combo aqui nível 6 dele. Já tenho 6 combos dele aí. Viu bastante dele aí. Não equipei ele nenhuma vez. Nem sei do que ele usa. Do que ele deixa de usar. Do que ele precisa. Vou ver agora aqui com vocês. Vou ver agora aqui com vocês. Vamos dar uma olhada aqui nas tags. Vamos dar uma olhada aqui nas tags. Estatísticas da ameaça. Vamos lá. Uma vida aí. Uma defesa de 4%. Uma vida de 5.000. Como eu falei. Iniciativa 124. Uma iniciativa base. Um desvio base também. Ele tem uma boa maestria. Uma boa tenacidade. Não tão alta, né? Mas boa para um personagem de três estrelas aí. Ele vem com uma chance de crítico é mais 10%. Por conta que ele está com mais 6, né? Então aumenta aí mais 5% de crítico. Mas é isso aí, ó. Até que este combatente dele aí faz parte da esoterra. É um atacante que ataca a distância, ó. Dá dano mágico. Lembra? Tem umas quest que pede. Use 4 dano mágico. Use 3 dano mágico. Então ele pode ser uma das suas escolhas aí, ó. Ele é dano mágico, ó. Com afinidade do tipo mente. Com uma classe de suporte, né? Então faz parte da esoterra. Então, ele junto com o Shao Kahn também. Com o Shao Kahn, defensor. Não o tanque, mas assim, aquele defensor. Aquele defensor, ele dá o buff para quem é na esoterra. Ele aumenta, assim como a Sindel também. Como ele é um cara do tipo dano mágico. Então a Sindel também acaba tendo uma potencializada nele aí. A Sindel potencializa quem dá dano mágico. Os feiticeiros. Então é interessante ter a Sindel aí do lado dele. Ter o Shao Kahn. Certo. Nos combos aqui, eu já tenho os 6 combos dele, né? O combo nível 1, o ataque vai para mais 3%. A vida mais 5%. No combo nível 3, temos aqui o eco da perdição. Vamos ver o que isso daqui faz. Após aplicar condenado com sucesso em um inimigo. General Kotal, portada é seu feitiço. Espalhando o parmário de efeito. Causando dano e aplicando. E aplica condenado a inimigos dentro do alcance. Então ele vai aplicar condenado. E depois, em uma área de efeito, ele vai aplicar dano. E condenado também nos outros inimigos. Agora, esse condenado aqui é tipo de uma fraqueza. Não fala exatamente o que é. Não fala exatamente o que é condenado. O expurgo. O expurgo eu acho que tira alguma buff. Sei lá. Condenado. Talvez uma fraqueza. O dano aí é 72% de ataque. Esse dano aqui. A duração da condenação é de 6 segundos. E a reativação aí, após 10 segundos. Vamos ver quando que ele aplica esse condenado aqui, né? Então, no combo nível 4, ele vai pro ataque mais 3%. No combo nível 5, chance de crítico 5%. E no combo nível 6, cadência de carregamento especial mais 5%. Pouquinho, né? Geralmente é 10, 15, 20. Certinho. Então, esse daí é o combo dele. Após a primeira condenada, ele aplica dano e condenado de novo em uma área de efeito. Agora, vamos lá para as suas habilidades. Vamos para aí, para as suas habilidades. O General Kotal aqui, ele tem uma habilidade especial e duas habilidades automáticas. Daqui que eu gostei. O Nightwolf, ele tem uma especial e duas passivas, cara. Duas passivas que não serve pra nada. Eu falei, mano... O Nightwolf, na minha opinião, é o pior lutador até agora. É pior que um Lakaio, cara. É pior que um Lakaio. O Lakaio ainda é bom, dependendo de qual time ele vai formar. O Lakaio é bom. Mas o Nightwolf, mano... Se você acha também, deixe aqui nos comentários. Você tem o Nightwolf, Pado? Cara, ele tem que usar o Nightwolf lá no Goro. A gente vai usar o Nightwolf no Goro. Você acredita? Na Torre do Goro? Cara... Não tem como. Não, não tem como. Bom, mas enfim. Vamos lá. O General Kotal temos aqui uma habilidade especial. Vamos dar uma olhada nessa habilidade especial dele aqui. Totem de Serpente. Olha só. O General Kotal invoca um Totem de Serpente que dura por um período. Concedendo ali uma transferência de atributo por 50% da vida máxima de Kotal. Aqui a gente já vê que é interessante estar colocando vida no Kotal. Só pra quê? Pra que esse Totem aqui fique com mais vida, dure mais na batalha. Ele não seja destruído tão fácil aí. Então é interessante estar... Porque ele vai pegar só 50% da vida máxima do Kotal. Não sei se isso aumenta. Mas por enquanto aqui é 50%. Vamos lá. O Totem vai provocar os inimigos próximos por um momento e enfeitiçar aqueles presos em seu olhar. Aumentando o dano da área de efeito nos inimigos. Então além de ter um atributo, ele vai ainda provocar os inimigos próximos. E ainda vai estar aumentando o dano dos aliás contra os inimigos. Ou seja, os aliás do Kotal vai ter um aumento de dano nos inimigos ali perto do Totem. No nível 3 o Totem revida. Olha só. No nível 3 o Totem revida. Devolvendo dano igual a 1% de defesa de Kotal aos inimigos que atacam corpo a corpo. Opa! No nível 3... É interessante colocar no nível 3 já entra essa skill aqui. No nível 3 o Totem revida. Devolvendo dano igual a 1% da defesa de Kotal. Então a gente vai ver aqui que é interessante estar colocando vida nele. Estar aumentando também a defesa dele. Por conta disso daqui. Tudo por conta da primeira skill dele aqui. Da principal. Para ele revidar. Quanto maior a defesa, mais dano. Revidando ele vai aplicar. Ah, os inimigos que atacam corpo a corpo. O medidor de especial de Kotal não carrega enquanto o Totem não estiver ativo. Mesma coisa lá do boneco de neve lá do Sub-Zero, né? Vamos dar uma olhada aqui nos... Nas estatísticas detalhadas. A duração do Totem é de 15... Caraca, 15 segundos. O nível 1 dura tudo isso? Bastante tempo aí, galera. E ele provoca ainda. Ele provoca os inimigos próximos. Ele serve como se fosse Tanker. Ele serve como se fosse Tanker aí para o seu time. O tanto aí... A provocação do Totem aí... A duração da provocação é de 6 segundos. A duração do Totem é de 15 segundos. A provocação é de 6. O aumento de dano na área de efeito do seu time será de 10% inicialmente. O dano contra inimigos corpo-a-corpo é 0% da defesa, porque só vai aumentar aí no nível 3. E o tempo de carga aí é de 23 segundos. Uma carga demorada até, né? Meio que padrão, né? 23, 24... Meio que padrão aí dos lutadores. Certo? Muito bom, cara. Então só por essa skill principal dele que ele vai usar bastante... A gente já vê que tem que aumentar a vida máxima dele e aumentar também a sua defesa. Provavelmente... Vamos ver aqui os equipamentos. Vamos ver todos os níveis aqui como é que fica? Lá no nível 7, a duração do Totem permanece 15 segundos. A duração da provocação vai aumentar para 8 segundos. O aumento da área de efeito vai ser de 18%. O aumento do dano em área de efeito vai ser de 18%. O dano contra inimigos corpo-a-corpo será de 40% da defesa do Kotal, ó. 40% da defesa do Kotal e o tempo de carga aí de 20 segundos. É interessante estar colocando... Defesa nele, ou substatística de defesa. Ou substatística... Eu tenho olhado muita armadura, tipo conjunto de ataque, mas que ela tem muito atributo de defesa. E eu acho que vou fazer isso aqui no Kotal. Geralmente eu não faço. Mas eu acho que no Kotal eu vou fazer uma coisa diferente. Tanto por causa do dano, né? Para aumentar esse dano aqui dele. Aumento do dano em área de efeito 10%. É engraçado que não dá uma porcentagem, né? Ó, o dano inicial é tanto. Só que com o aumento do dano, mais 10%. Igual os outros, né? Vocês repararam? Ah, aumentando o dano. Ele aumenta o dano, né? Agora esse dano aqui do totem vai ser... É... Uma porcentagem da defesa. Essa porcentagem aqui, ó. Essa porcentagem lá no nível 3, ó. Porcentagem inicial aí. 25% da defesa do Kotal, ó. Legal isso aqui, hein? Legal isso aqui. Eu vou deixar no nível 3. Vou fazer uma luta sem estar no nível 3. E depois fazer uma luta deixando isso aqui no nível 3. Para ver se tem alguma diferença lá na área. Vou fazer duas batalhas dele aí. Para a gente ver os detalhes aí, beleza? Então essa daí foi a habilidade especial dele. Totem de serpente. Vamos dar uma olhada aqui agora nas habilidades automáticas. Nós prefiro que fosse no Nightwolf também. A habilidade automática do que a passiva. Vamos aqui para a primeira habilidade automática. A chuva solar. O General Kotal manifesta o poder do sol e libera sua força. Causando dano aos inimigos dentro de uma área de efeito. E amaldiçoando o inimigo com o Spurgo. Olha, falei do Spurgo. Apareceu o Spurgo aqui novamente. Nos níveis 4 e 7, o número de inimigos afetados pelo Spurgo aumenta. Seria interessante também deixar colocando pelo menos no nível 4 aqui. Então esse poder do sol aqui vai causar dano aos inimigos dentro de uma área de efeito. É um ataque em área. E amaldiçoando com o Spurgo. Um inimigo com o Spurgo. O dano aí é de 39%. Nossa, baixíssimo, né? 39% de ataque. Inimigos com o Spurgo a zoom. Reativação em 9 segundos. É até que rápido. Reativação em 9 segundos. Vamos ver todos os níveis aí. É, mas não é um personagem para PVP, galera. Eu não estou falando que ele seja um personagem para PVP aqui. Mas sim para PVE. Enfrentar as missões. Fazer missões aí durante o jogo aí. Certo? Para PVP, na minha opinião, ele não serve. Ele não serve. Tem personagens muito melhores. Tem personagens melhores aí, né? Para estar fazendo parte do turnê aí. Mas para PVP, pode ser uma escolha boa aí. Se a gente vai precisando aí do time da Exoterra, né? É. Exoterra de presente, um suporte a mais. É aquela coisinha ali. Vamos brincar. Para brincar, né? Ah, vou usar esse personagem aqui para ver. Pum. Você vai colocar ele lá na batalha, entendeu? Não é um personagem para PVP. Vale a pena upar ele? Se for para brincar, sim. Para PVP ali. Igual. Eu vou estar colocando aqui a habilidade dele. Nível 3. Usa uns tomuzinhos lá. Tenho bastante. Não tem problema nenhum. Mas isso não quer dizer que eu vou usar ele bastante vezes aí. Certo? Vamos dar uma olhada lá no nível 7. No nível 7 aí vai ser 59% de ataque. Inimigos expurgados vai subir de 2 para 3. E a reativação cai para 7.5 segundos. Que na verdade acho que é no nível 6, né? Essa reativação aqui. Beleza? Então é uma chuva solar, né? Aplicar dano e aplicar expurgo aí nos personagens. Eu queria saber o que é expurgo, galera. Eu vou procurar lá no site. Para ver o que é expurgo aí. Para ver o que faz exatamente. Mas pelo jeito expurgo geralmente é você expurga, né? Você tira alguma coisa do inimigo, né? Vamos lá para a segunda habilidade automática dele. Parece um reflect aqui, né? Ele está refletindo a luz aqui. Vamos lá. A condenação mútua assegurada. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui no nome da primeira skill. Totem de serpente. Aqui no combo... Se a gente dar uma olhada aqui... Após aplicar condenado... Com sucesso a um inimigo, o general total... Se é condenado, vem nessa skill. Condenado não tem aqui, né? Dano área de efeito, medidor... Condenado aqui também não tem. Talvez seja nessa última habilidade automática aqui. Vamos lá. Ah, não. Nessa habilidade automática, ó. Após... Lembra lá, no combo após aplicar condenado... O Kotal Khan vai aplicar expurgo, né? Condenado novamente e aplicar dano. Vamos lá. Condenação mútua assegurada. O general Kotal lança um encantamento em seu inimigo à distância. Causando dano e deixando o condenado por um período, ó. Tem que ver com esse condenado também. Esse condenado talvez seja deixar, tipo, atordoado. Né? Não poder receber cura. Uma coisa assim. Talvez na próxima gameplay eu trago... Ou sei lá, eu vou trazendo essa daqui mesmo. Vou ver o que que é, vou ver se eu acho... O que que é isso daqui eu falo pra vocês. Então é expurgo, né? Expurgo. Condenado. Expurgo condenado. O que mais que aparece de estranho? Expurgo condenado. Expurgo condenado. O que mais pode aparecer aqui? Atributo. É, expurgo condenado. Essas duas são as que mais estão vindo aparecendo aí, né? Vou pesquisar aqui. Eu já trago essa gameplay pra mais detalhes. Se eu achar, né? Vamos lá. Condenação mútua assegurada. A General Kotal lança um encampamento em seu inimigo à distância. Causando dano e deixando o condenado por um período. Esse dano aí é de 72% de ataque. A duração da condenação é de 4 segundos. E a reativação 12 segundos. Então deixando o condenado aqui, ó. Pode ver que é 100% de chance. Então não precisa colocar maestria nele. Ele vai aplicar condenado ali na skill e acabou. Então não precisa colocar maestria pra estar aumentando essa chance. Porque não é de chance. É 100%. Certinho todos os níveis aqui. Vamos dar uma olhada lá no nível 7. No nível 7 ele vai dar um dano de 126% de ataque. A duração da condenação é de 7 segundos. E a reativação 10 segundos. Esse inimigo de 610. Tá vendo? Ele não é um cara pra dar dano. Então por isso que não serve muito pra PVP. Fora que pra PVP tem que ter mais skill e tal. Essas coisas todas se dependendo, né. Não é um personagem de bastante dano. Mas o suporte mesmo ali. É um suporte mesmo ali pra debuffar os inimigos ali. Aplicar condenado. Aplicar dano. Não atrapalhar mesmo o time, né. Com o totem ali. O totem provocar. Desviar a atenção do time mesmo. É pra isso que ele serve. É bem suporte mesmo. Pra mim ele poderia ser um personagem do tipo, sei lá. Do tipo guerreiro. Pô, porque ele é o general Kotal, né. Ele foi o imperador depois do Shao Kahn. Então ele poderia ser um personagem mais forte. Pelo menos um 4 estrela. Igual o Shao Kahn, meu. Tem dois Shao Kans. Um é 5, outro é 4 estrela. Os dois poderosíssimos. Ele também poderia ser, porque também foi imperador. Né, concorda comigo? Então eu acho muito errado isso aí que o pessoal fez. Por exemplo, o Nightwolf é considerado o maior guerreiro da Terra. O guerreiro mais poderoso da Terra. Cara, ele é o pior lutador aqui nesse jogo. Ele é o pior lutador. O Kotal Kahn, o general, pá, ficou... O general até compreensivo, assim. Pra quem conhece o Mortal Kombat aí. Mas também não... Vem que não tem muita coisa, né. Talvez o pessoal fez isso daqui pra vir uma... Uma remasterização deles, né. Uma evolução deles. Por exemplo, tem a Milena. Saiu a Mage Queen agora. Que é a pela... A pelona pra caramba. A Mage Queen e a Milena é a pelona. Não tô louco pra pegar essa Mage Queen e a Milena. Então, de repente, tem esse daqui base, né. Esse Kotal Kahn, basta. E vem outro Kotal depois. 4, 5 estrela ou até 6 estrela, sei lá. Um bem mais forte. Com mais habilidades diferentes, né. Pode vir um guerreiro aí, de repente. Com um atacante. Às vezes eles fazem isso também, né. Um defensor também, pode ser um defensor. É por isso que ele tem esses personagens aí, né. Como o Sub-Zero. O Sub-Zero veio 3 estrela, mas... Muito bom. Muito bom, tanto é que eu uso ele. Só que veio outro Sub-Zero. Veio Sub-Zero Ártica. Veio Sub-Zero Clássico. O Scorpion. Tem o Scorpion Base. Veio Scorpion MK1. O Scorpion Hellfight. Entendeu? Então, de repente, o pessoal já fez isso aí como base. Como teste, né. Vai estar trazendo outros personagens aqui mais fortes, mais pra frente. Então é isso aí, galera. O que podemos tirar dessa... Dessa conclusão aqui do nosso amigo. Podemos estar aumentando a vida dele por causa do Totem. Podemos estar aumentando também a defesa. Por conta do... Do combo, né. Do combo. Vamos aí. E aí. Aperta a perceção. Cadê a defesa? É por causa do... Aqui, ó. E aumentando a defesa dele pra tá mais... Pro Totem revidar com mais dano, ó. Tá vendo, ó? Pra revidar com mais dano. É isso. Então podemos estar colocando um conjunto... Posso estar colocando um conjunto de ataque focado em defesa. Igual eu tenho bastante peças, vou até mostrar pra vocês focado em defesa. E também um conjunto de vida, que são duas peças. Então acho que dá certinho pra ele aí. É só pra mim também estar usando aquelas partes de ataque focado em defesa. Vocês vão ver do que eu tô falando. Talvez vocês até tenham também e não sabem muito bem como usar aquelas partes ali. Então essa daqui é uma oportunidade. Não só pra ele também, mas pode ser usado também pra outros personagens. Tipo a gente um lacaio. Ou até um personagem, um Nightwolf de repente. Né? Certo, então vamos lá para as equipamentos. Que aumentou a relíquia primeiro. Vamos pra relíquia. Vamos pra relíquia aí. A gente sabe que ele precisa de vida e defesa, né? Vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente tem alguma coisa aqui legalzinha. Iniciativa, tal, tal, tal. Então, eu quero colocar uma relíquia pelo menos em comum. Desvio, bloqueio, desvio, defesa. Isso aqui já pode ser interessante, ó. Bloqueio, defesa, mais 6% que ele precisa. Pode ser interessante. Defesa, tenacidade, resistência mágica. Pode ser interessante também. Desenhação de bloqueio. Só pode ser defensor. Bloqueio. Ah, bloqueio. Ah, bloqueio. Vida, essa daqui seria interessante, ó. Vida, ataque, só que essa daqui eu vou guardar pra Sony. Vida, ataque, vida, bloqueio. E quando o usuário infringe dano contínuo, ele cura... Ah, não. Isso aqui é... Pra cada 200 de defesa, o usuário cura um... Um aumento em 10%. Não, não serve pra ele também. Não serve pra ele também. Bloqueio, iniciativa, desvio. A gente tem que aumentar a defesa dele. Bloqueio, tenacidade, ataque. Defesa, bloqueio e vida. Opa, essa daqui é interessante, ó. Defesa, bloqueio e vida, mais 5%. Maestria, iniciativa. Bom, vou usar aquela lá que parecia interessante. Cadê? Agora deixa eu lembrar qual que é. Faz essa daqui? Faz essa daqui? Bloqueio, iniciativa física, tenacidade, chance de crítico. Não. Qual que foi agora? Faz essa daqui? Não. Faz essa daqui? Desvio, bloqueio, defesa e desvio. Suporte. Vou deixar essa daqui por enquanto. Não, vou deixar essa daqui por enquanto. Só pra dar uma marinada no ali. Ah, da defesa, né? 66 de... Não, da defesa aí, mais 6%. Bloqueio e desvio aí, né? Suporte. Vou deixar essa daqui por enquanto. E vamos lá para os equipamentos, galera. Vamos para os equipamentos aí. A gente sabe aqui que ele precisa aqui de defesa. Um pouco aí de vida e ataque, né? Vou colocar um conjunto de ataque nele. É isso aí. Vou colocar um conjunto de ataque nele. Focado na defesa. Olha que doideira. Ele vai ser um atacante e defensor. Ou defensor atacante. Vamos lá então. Vamos ver aqui. Cotal, temos essas peças aqui, ó. Quer ver, ó. Olha essa peça aqui que eu deixei aqui de arroxo, ó. Olha só. Ela aumenta a vida em 2000. Aumenta a resistência física. Aumenta a vida de novo e aumenta a defesa. Vocês entenderam agora porque tem certas partes de equipamentos de ataque. Dá ataque, porém, a subestatística dela é tudo de defensor. Então isso aqui acaba valendo a pena quando tá colocando. Né? Você vai tá ganhando um pouquinho de ataque, que não é muita coisa que você precisa ali pro seu personagem. Por causa do Cotal aqui, ele não precisa muito de ataque. Ele é focado no suporte. Então é na defesa. Ele precisa na vida. Ele precisa pro totem lá e resistência física. Então dá certinho, ó. Equipando nele. Entendeu? Olha que peça legal. Vocês viram lá? Que ele precisa de vida e defesa. Ele tá ganhando um pouco de ataque. E vai tá ganhando também um pouco de... Focando aí no principal dele, que é vida e defesa. Vamos dar uma olhada aqui na arma? Ó. Eu tenho essas partes aqui, ó. Uma, duas, três equipadas. Deixa eu dar uma olhada nessa daqui. Ó, chance de crítico, maestria e defesa. Mais oito. Vamos ver se tem uma coisa melhor pra frente? Vamos ver nas outras peças? Vamos ver aqui na luva. Na luva, ó. Eu acho que tem algumas pecinhas aqui, ó. Tem uma... Deixa eu ver. Tem essa daqui, ó. Só tem o verde aqui, né? Ataque e defesa. Ataque e defesa. Ataque e defesa. Eu acho que é tudo igual. Ataque e defesa. Tudo igual. Vamos dar uma olhada nos pés. Vamos dar uma olhada aqui nas raras. Ó, defesa. Tá vendo? Ó, defesa dando crítico e vida. Tá vendo? Apesar de ser um conjunto de ataque. E é dessa forma que vocês podem estar usando... As peças, ó. Olha só. Defesa, defesa e bloqueio e chance de crítico, ó. Defesa, defesa e bloqueio, ó. Olha só as substratísticas, ó. Então você acaba potencializando muito mais ele, cara. Mesmo... E aumentando ao mesmo tempo também o seu ataque. Ó, aqui são... É uma época com duas estrelas, né? Tier 2, uma... Uma Tier 2. Aqui, ó. É uma rara Tier 3. Que é melhor ainda. Ó, defesa e bloqueio. Ó, defesa que é o principal dele. Tá na primeira. Bloqueio e resistência mágica. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui em outras. Vamos ver. Ó, defesa, ataque e maestria. Defesa, defesa. Então, em relação... Se eu fosse escolher entre aquela época e essa rara 300, é melhor essa rara aqui. Entendeu? Porque ela vai estar aumentando a defesa. Bloqueio e resistência mágica. A defesa como principal aqui, ó. Tier 3, que vai estar dando aí um pouco mais de defesa. Certo? Já posso até colocar o cadeadinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no tronco. Lembrando aí que eu coloquei aqui, ó. Focado na defesa, ó. Com ajuda de ataque e maestria na defesa, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não tenho. Vamos dar uma olhada aqui no acessório. Preciso de quatro partes, né? Ó, tem urgência, defesa e desvio. Urgência, pelo que eu vi, ela diminui o tempo de soltar skill. E o que ele ia dar uma acelerada, uma pequena acelerada pra soltar skill. É, mas é uma diferença muito pequena. Agora a gente pode tirar aqui, ó. Tirar a defesa e focar na vida, ó. Vamos dar uma olhada aqui nos troncos. Pode aparecer mais. Vamos ver aqui ali na arma. Olha só, apareceu esse daqui. Esse aqui da bloqueio e vida. Opa. Vem aqui na luva. O acessório. Vamos tirar aqui o foco na vida. No geral mesmo. Vida mais 500, exatidão ou desvio? Ó, temos umas peças aqui, ó. Preciso de resistência e desvio. Agora eu estou focando mais no raro e no épico, galera. Como vocês viram que eu substituí, estou focando mais no raro e no épico. Vou usar as outras partes agora pra estar dando upgrade nas minhas armaduras. Na luvinha. Vamos ver se tem uma luvinha aqui pro meu tier 3. Deixa eu ver essa daqui. Ataque que tem na cidade. Pode ser uma boa. Ataque está equipada. Está equipada também. Ataque e vida. Está equipada com quem? Com a nossa princesa Kitana. Está vendo? Eu não tenho peças... rara ou épica pra colocar aqui, ó. Eu só tenho em comum. Urgência, defesa e desvio. Cara, estou quase colocando essa. Essência de velocidade de ataque. Finalidade de bloqueio. Como ela tem defesa também como segunda aqui, mais 20%, vou colocar ela também pelo desvio e urgência. Pessoal, aqui três partezinhas. Vamos lá pro conjunto de vida. Depresa de vida aí, focada na... Conjunto de vida focada na... Só isso, só. Tá bom. Vamos ver aqui na arma. Anxias de crítica e exatidão e maestria. Tá bom, galera? Tem que ter assim, ó. Tem que ter paciência. Lá procurar, ver se tem. Dano de crítica e resistência e ataque físico. Maestria e resistência mágica, bloqueio e vida. Vida, mais 650. Maestria e resistência, bloqueio. É uma boa. Tem uma vida aqui e de repente posso até... Estar mudando depois. No peito aqui, vamos ver se a gente tem alguma coisa. Existência de crítico. Vida. Ó, vida. Tenacidade e resistência. Bom pra suporte, hein. Vamos dar uma olhada aqui na luva. Não pode trocar. Ataque, exatidão e maestria. Ataque, tenacidade e bloqueio. Quero defesa, não bloqueio. Ataque e resistência mágica. Não. Ataque. Ah, isso. Ataque, defesa e ataque. Ataque, defesa e ataque. É bom que dá uma melhorada no ataque dele aí, né. Ataque, defesa e ataque. Ataque. Beleza? Completei os dois conjuntos de vida, ó. Então, isso aqui tem que ser de ataque. Então, aqui a gente já tem que mudar já. Vamos voltar ela aqui no ataque. Então, vamos ter que colocar um verdinho aqui mesmo. Não tem jeito. Aqui na cidade, maestria. Desvio e defesa. Desvio e bloqueio. Vamos ver se a gente acha um aqui. O mais próximo. Bloqueio e defesa. Bloqueio. Será que eu tenho um de defesa? Ele levou no primeiro? Vira, ó. Vira mais quanto? Mais 2%. Bloqueio e exatidão. Ó, aqui, ó. Defesa e desvio, ó. Isso aqui já ficou mais interessante. Bloqueio e vida. Não, isso aqui é? Defesa e desvio. Isso aqui é bloqueio, né. Defesa e vida. Isso, ó. Isso que é bom. Tá vendo? Engloba os dois. As duas estatísticas que eu preciso. As duas estatísticas que eu preciso de eu ver essa daqui. Desvio e chance de crítico. Por isso que eu coloquei... Por isso que eu coloquei Cadilladinho nela. Bloqueio e defesa. Vida e 1500 vai ser essa daqui. Vai ser essa daqui, ó. Equipar. Vai ser você mesmo. Beleza, então tá desse jeitão aí. De repente, mais pra frente. Quando eu pegar uma peça rara, né. Eu posso estar trocando. Eu posso estar trocando essas três partezinhas aqui, ó. Por isso que eu já nem coloquei Cadeado. Essa com Cadeado eu já sei que posso... O pai tranquilo. Que são boas partes aí. Essa aqui eu posso até estar trocando também. Mais pra frente. Mas é uma boa peça também. Certo? Então tá desse jeitão aí. Vamos lá. Capacete. Vida, resistência física, vida e defesa. É o que ele precisa. Arma. Mais três resistência mágica, bloqueio e vida. É o que ele precisa também. Luva. Ataque. Um pouquinho de ataque, defesa e ataque também. Um pouco tem defesa aqui. Um pouquinho de ataque é mais pra dar uma potencializada. Posso estar trocando mais pra frente. Defesa, que é legal. Que é o principal aqui, ó. Tá na primeira. Bloqueio e resistência mágica. Vamos ver aqui as outras estatísticas. Temos aqui vida, excelente. 1500. Tier 2, né. Essência mágica. E por último aqui, mais ou menos importante. O acessório com urgência, defesa também e desvio. Vocês viram que todo equipamento meu tem pelo menos a defesa, né. Defesa ou vida aí no equipamento. É isso. Você tem que fazer aí nos seus personagens. Certo? Então essa daí é a minha ideia aí de conjunto. Então tá equipado aí nosso general Kotal. Desse jeitão aí, ó. Vamos testar ele aí na... Vou testar ele sem dar upgrade aqui, ó. Sem dar upgrade aqui pro nível 3. Nesse é um totem revidar. E vai um porcentagem da defesa do Kotal. Vamos ver quanta quantidade de defesa agora. Vamos ver as estatísticas. Olha lá, a defesa foi pra 5%. Vida foi pra 11.500. O ataque pra 851. O desvio em 222. A maestria em 240. Né, nossa, 210. Resistência mágica pra 24. Né. Agora dando upgrade nos equipamentos. É claro que isso daqui vai aumentar, né. Defesa, vida, resistência. Vai estar aumentando aí. Vamos subir de nível ele aqui. Vamos deixar ele aqui pelo mesmo nível 60. O nível 60 tinha aí. Olha lá, já fiz até a missão diária aqui. É verdade, né. Resetou. Já passou das 9 aqui. Temos uma passada. Então o totem, por enquanto, ele só vai provocar. E vai ter 50% da vida do Kotal. Ele só vai provocar o personagem, né. Olha lá, ó. Dano na área de efeito, 10%. Aumento do dano na área de efeito, 10%. Vamos ver ele em batalha aí. Depois a gente vem aqui e dá mais um upgradezinho. Olha, ele foi lá pra cima já, ó. Já passou, ó. Já passou o Liu Kang, o Keino, o Raiden. Caraca, já passou os personagens aí. Aí sim, é Kotal. E eu nem mexi muito nele, hein. Olha lá. A ameaça dele foi pra 32K, ó. Passou o Fujim, passou o Baraka. Passou o Johnny. Ó, boa. Vamos lá. Vamos escolher uma batalhazinha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Podemos fazer uma invocação aqui gratuita. Quem veio? Oi, a Sônia. Nossa, a invocação gratuita vem ela. Bom, hein. Eu gosto dessa Sônia aqui. Ela é boa. E eu vou querer pegar outra clássica que chegará. Vamos aqui na loja. Vamos pegar aqui nosso prêmio grátis. Vamos ver o que tem de bom aqui. Vamos ver o que tem de novo aqui. O ataque. Voltou o Lec Edeniano. Esse Cristal de Morói também voltou. Esse eu já tenho. Esse daqui eu não acho interessante pegar ainda. Vamos dar uma olhada na loja. O que que entrou aqui. O do Harry continuou. O Cristal de Morói tá aqui de novo. Um milhão e meio. Até que não tá caro, não. Deixa eu dar uma olhada. De repente até compro já. Vida em 4.200. Olha só, suporte, ó. Tem na cidade em 88. É um cristal raro. Bloqueio em 10. Desvio em 10. Quando o usuário executa com sucesso uma purificação de desvantagens. Ele irá curar um aliado aleatório. A cura será igual a 15% da vida máxima do usuário. Caramba. Nossa, não é ruim não, cara. É boa. É boa isso aqui, mano. Pensei que era ruim, cara. Mas é boa. Cristal dos Morói. Aumentando a vida em 4.200. Na cidade em 88. Bloqueio em 10. Desvio em 10. Quando o usuário executa com sucesso uma purificação de desvantagem. Eu acho que essa relíquia aqui dá pra colocar, sabe em quem? No Shang Tsung base. Porque ele faz purificação. Desvantagem. Então essa relíquia aqui pra ele eu acho que fica excelente, velho. Ele precisa de vida. Precisa de ter na cidade. Bloqueio e desvio. Então essa relíquia aqui nele fica muito boa. A cura será igual a 15% da vida máxima do usuário. Eu vou comprar, né? Um milhão e meio. Baratinho. Vou comprar agora. Já vou equipar lá no Shang Tsung. Vou comprar aqui, ó. Cristal de Morói sendo comprado. Já vai pro nosso amigo Shang Tsung clássico lá da frente. Olha lá, ó. Comprado. Entrou aqui novamente a do Shang Tsung. Né? MK1. Entrou novamente a relíquia dele aí e a do Liu Kang aqui, ó. Já vou lá equipar o nosso amigo que dá certinho pra ele. Vocês vão entender porquê. Eu vou mostrar pra vocês. Porquê dá certinho pro Shang Tsung lá. Eu tinha equipado uma nele aqui. Aqui são os conjuntos, galera, que eu coloquei. Cada um, cada lutador com o seu conjunto. Aqui, eu achei colocado essa daqui, ó. Vida, maestria, né? Tenacidade. Desvio. Quando o usuário utiliza o efeito de cura, ele é aumentado em 15%. Além disso, ao parar na área de equipe, ele recebe uma vantagem de defesa. Essa relíquia também é muito boa. Ela é muito boa também. Porém, eu acho que a outra vai ficar melhor. Quando o usuário utiliza o efeito de cura, ele é aumentado em 15%. É, agora eu fiquei em dúvida, hein? Agora eu fiquei em dúvida aí se eu deixo essa ou se eu deixo a Monroi, cara. Ou se eu deixo a Monroizinha lá, hein? Ou posso usar a Monroi pra outro lutador. Aqui, ó. Ó, de vida. Finacidade. Bloqueio em 10. Desvio em 10. Quando o usuário... Quando o usuário utiliza uma verificação de vantagem, ele irá curar um aliado aleatório. A cura será em 15% da sua vida máxima do usuário. É uma boa cura, né? É uma boa cura, que é a experiência da vida máxima. E essa daqui, ó. Quando o usuário utiliza o efeito de cura, ele é aumentado em 15%. O efeito é aumentado em 15%. Não quer dizer que ele vai curar 15%. O efeito da cura vai ser aumentado em 15%. Entendeu? Essa daqui, ela já vai curar 15%. Então, por conta, eu acho que essa daqui é melhor. Por quê? No Shanksun lá, ó. Se você olhar as habilidades dele, ele tem uma certa purificação aqui, ó. Cadê? Eu acho que é na habilidade passiva. Aumento de precisão. Aumento de tenacidade. Aqui, ó. A distância do Shanksun lança um feitiço, causa dano ao seu inimigo e restaura um número específico de aliados aleatórios com purificação. Eliminando algum efeito de dano contínuo. Então, acho que fica certinho pra ele por conta dessa purificação. Porque é ele que usa, né? Não tem outro lutador. Eu vou equipar aquela lá, essa relíquia aqui mesmo. Acho que tá certinho pra ele. Vou tirar essa daqui. Pode ser melhor em outro personagem. E vou usar o Monroi nele aqui. Atualização do Shanksun aí pra vocês, galera. Só de Monroi. Equipar. Porque ela vai curar 15% da vida máxima do usuário. E ele vai estar com bastante vida aí, né? Certinho? Olha lá. Por conta disso aqui. A cura será igual a 15% da vida máxima do usuário. É bem legal isso aí. Então, se você for lutar com um time que dá muita desvantagem. É sangramento. É queimadura. É envenenamento. Se você colocar esse daqui, mano, vai dar certinho. O Shanksun vai estar purificando ali. E curando um aliado. Aliatório, entendeu? Acho que fica bem legal nele aí. Mas o Shanksun atualizado. Beleza. Vamos lá então pra uma luta? Beleza. Então, galera. Vamos lá ver uma luta aí do nosso amigo Kotal Kahn. Kotal Kahn. Vamos lá dar uma olhada na... Vamos lá na Mod História. Vamos ver aí nosso amigo Kotal Kahn se comportando... Na sua batalha. Vamos ver aqui. Vamos lá do Johnny? Não, do Johnny. Vamos aqui na Daktana. Vamos na Daktana, vai. Vamos aqui na Daktana. Vamos ver aí esse totem dele como funciona exatamente. Os bichos aqui são no nível 53. Vou deixar você aqui. Vou tirar você. Não, você não pode sair, né? Vou ficar você. Cadê o nosso amigo Kotal? Nosso amigo Kotal está por aqui. Nossa... Opa, peraí. Correi um filtro aqui que eu estava vendo algumas coisinhas. Nosso amigo Kotal Kahn. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Vai ficar aqui embaixo pra me ver ele usar esse totem aqui direitinho. Certo. Então, vou deixar você aqui em cima pra não atrapalhar muito. Beleza. Vamos ver como é que tá. Como é que é que você comporta aí? Primeiro, lembrando que eu não dei upgrade lá na SK número 1 dele, tá? Vamos ver. Ah, ele está atacando um disco, ó. Ele está atacando um disco no cara, ó. Olha lá, a luz, ó. Você viu a luz de sol lá? Ó, refletiu. Acertou a habilidade automática dele. Ó, a luz, ó, a luz. Opa, ele pegou. Ele vê, ó. Ele refletiu a luz agora, ó. Olha lá, refletiu. Buf. Só debufando o cara, ó. Agora o totem. Vou soltar aqui no meio, ó. Para o Oste. Ih, nem deu tempo. Tá vendo? Mas aqui já dá pra ver já como é que ele fica, ó. Dá dois cliques. Você tem que usar ele quando... Ah, ó. Sumiu. Enquanto o totem dele está na arena, não enche a barrinha de especial dele. Vocês viram? Depois que sumir, começou a encher de volta. Eu acho que não vai dar tempo de ver mais coisas do totem dele. Aqui no nível 3, o O4, o totem dele começa a atacar, né? Começa a revidar. Ó, mas... Olha lá. Ó, ele deu agora pro final, hein? Ó, já tá cheio aqui, ó. Vou soltar bem ali no meio, ó. Tá vendo que tem uma área de efeito aqui ainda, ó? Tem uma área de efeito, né? Ó, tem uma área de efeito aqui ainda. Que é o limite onde você pode colocar o totem. Então, você pode colocar aqui no meio, ó. Só que aqui no meio, que vai chamar esses caras todinho aqui, ó. Ah lá, ó. Tá vendo? Fez, provocou. Olha lá os carinhas atacando o totem, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo que funciona como, mais ou menos, como um... Aquele negócio de extração do Sub-Zero. Do Sub-Zero, ele desvia a sua habilidade, né? E isso daqui ele já provoca, com o tempo... Os carinhas em volta ali, né? Os inimigos em volta. Olha lá, refletiu, acertou o inimigo. Olha o luz solar. Então, serve mais um pouco pra distrair. É, é uma distração, né? Isso, ó. Olha só o Fatality da Kitana aqui. Fala nisso, galera. Ela vai... Ela vai estar sendo usada... Pra fazer as missões... Do novo evento aqui. Só que isso daqui eu vou falar sobre... Na próxima gameplay. O evento da Sony entrando aí. Vou estar falando aí na próxima gameplay. Tudinho, beleza? Fazendo uma análise prévia dela aí. Vendo como que ela é. Vendo se aquela relíquia lá do plano terreno... Vai ser legal pra ela. Certinho. Novidade sobre o evento aí... Na próxima gameplay. Beleza, galera? Vou voltar lá e vou... Dar uma evoluída nessa habilidade do Kotal aqui. Só pra mim ver... Esse Totem atacando. Vocês viram lá a habilidade? Essa habilidade solar, né? Essa habilidade dele aqui. A chuva solar. Que... Causa dano no inimigo dentro de uma área de efeito. E amaldiça o inimigo com o Spurgo. Aquela... Aquele raio solar como vocês viram lá. E essa outra aqui, ó. Onde ele reflete a luz. Né? A condenação mútua assegurada. Que o General Kotal lança o encantamento no seu inimigo à instância. Causando dano e o deixando condenado por um período. Eu falei que ia trazer a análise sobre o que é condenado e o que é Spurgo, né? Mas Spurgo é tira, né? Tira uma habilidade. Tira um buff. Por assim dizer. Condenado, tipo... Dificulta. Dificulta. Ele ganhar isso. Certo? Então vocês viram lá o reflexo, né? Mais o... Aplicar dano e debuff no inimigo aí. E como vocês viram aqui, no nível 3, o Totem revida devolvendo dano igual a um porcentagem da defesa do Kotal aos inimigos que atacam corpo a corpo. O medidor de espécie do Kotal não carrega. Vou melhorar até o nível 3 aqui, pelo menos só pra dar uma olhada lá como que ela revida. Vamos ver se cria um Skull, alguma coisa do tipo. Vamos lá pro nível 3. Usa aqui 500 tomos de veterano, mas é pouquinho. Olha lá, ó. O aumento do dano da área de efeito foi pra... O aumento do dano da área de efeito foi pra 2%. E o dano contra inimigos corpo a corpo foi pra 25% da defesa do Kotal. Vamos lá dar uma olhada agora como que isso daqui vai refletir nos carinha lá. Vamos lá fazer mais uma história. Vou deixar aqui. Replay, que ele tá a 60, né? Olha lá. O treino tá forte aí. Eu vou tirar o Sub-Zero aqui e vou colocar aqui, sei lá, vou colocar... Conchi, vai. Olha o Conchi aqui atrás. Só pra efeito visual mesmo do... Ele aplica expurgo, né? E aplica também condenado aí com reflexo, né? Olha lá, ó. Pegou uma área de efeito? Pegou os dois, ó. Deixou o carinha... Olha lá. Deixou o carinha tonto até do Conchi. Lembrando que aumentando o nível, ele vai... Aumentando o nível, vai aumentar essa área de efeito. Eu vou colocar bem aqui no meio, ó. Ó, eu chamei a atenção, ó. Você não pode ser salvado. Você vai sufrir. E aí, o treino já foi embora, hein? Você não pode ser salvado. Você não pode ser salvado. Vamos ver se os dois vão virar, ó. Ela já virou, já tá atacando, ó. E o Totten tá devolvendo, ó. Olha lá, ó. Ninguém tá batendo nela, tá vendo, ó? Então, é mais uma provocação que serve mais pra atrapalhar aí o personagem, né? Porque o meu não tá totalmente equipado, né? Mas com mais defesa... Com mais defesa, o Totten vai revidar mais, com mais vida também, né? O Totten vai durar mais em batalha aí. E até mais tempo, né? O que tem que chamar a atenção dele? Seria legal se você pudesse colocar em qualquer lugar, né? Essa é legal lá, ó. O bichinho atacando, ó. Faltar! O que foi? Não era uma estratégia, mas eu estava te ouvindo. Abraça o céu! Não pergou a Scarlet Esse daí é o Kotal, galera Esse daí é o Kotal Kahn Nosso imperador Sucessor do Shao Kahn, né Deu o golpe lá, meu milho Certinho, galera Então isso daí foi só pra demonstrar mesmo a skill dele Mostrar o visual dele, o que ele faz com a skill aí, beleza E é isso E chegou ao fim aqui, ó E chegou ao fim aqui o evento, né Nas crônicas aqui do Fica na Paz Nosso amigo aí Eu não foquei tanto nele Não foquei tanto nele porque Não foquei tanto nele Agora eu vou focar mais na Sony aqui, ó Crônicas de contra-ataque Crônicas, né E vai durar também duas semanas e seis dias, praticamente três semanas, né Mas dá pra farmar bastante aí Nesse evento aí, ó Farmei bastante É... Farmei bastante águia, ó 370k Não gastei nada Tá, não gastei nada Vou tá comprando aqui A loja vai durar aí pelo menos mais dois dias Três dias, né Vai durar pelo menos mais três dias aí E eu vou tá comprando aqui A relíquia Mas isso daí eu vou fazer na próxima gameplay, beleza Vou tá comprando aqui a relíquia Vou tá comprando aqui Os orbs, né Mas só pra mostrar bastante o farm aqui Tá comprando mais outras coisinhas aí Que sobrar dinheiro aí Deu pra farmar bastante Jogando aqui é... Um pouquinho cada dia, né Todo dia aí Só pra vocês terem uma ideia aí Só pra deixar registrado, beleza Então é isso aí, galerinha Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aqui like Se inscreva no canal E... Até a próxima Valeu Fui